Olá, leitores e leitoras do YouTube! Esse vídeo aqui é apenas para eu mostrar os livros da meta que eu fiz para esse mês de dezembro. É os livros que eu pretendo ler, mas talvez possa ser que eu não leia todos eles, que eu selecionei 5 livros que eu estou com muita vontade de ler, e outro é só porque está encalhado mesmo faz muito tempo e eu também estou curiosa para saber como é. E talvez também possa ser que se eu tiver muito tempo eu ainda leia mais do que esses, o que eu acho um pouco difícil, quase nunca acontece. Mas então o primeiro que eu peguei foi esse daqui, é esse que está encalhado nas minhas prateleiras já faz um bocado de tempo, que é Cidade das Almas Perdidas, da Cassandra Clé, da série Os Instrumentos Mortais, que quem já me viu falando no Instagram sabe que eu passo um pouquinho de raiva com essa série, mas ao mesmo tempo também gosto, então é tipo um caso de amor e ódio que eu tenho com essa série aqui. Mas aí eu também estou bem curiosa para saber como é esse daqui e talvez se eu gostar desse, não me irritar demais com a Clary, eu compre o outro livro último da série que eu ainda não tenho e quem sabe até continue com as outras séries da Cassandra Clé também, que eu sei que é no mesmo universo, isso eu já sei né, só não sei nada mais. Então esse daqui eu já conheço mais ou menos, sei que eles são caçadores de sombras, já conheço todos os personagens, posso ser até que apareça mais, porque no último livro que eu li, Cidade dos Anjos Caídos, apareceu um novo personagem, dois novos personagens aliás, e eu gostei de um e não gostei de outro né, é desse jeito mesmo. Pronto, esse é o primeiro da meta, o primeiro que eu vou ler também para ver se sai logo, logo depois, não sei se vai ser nessa ordem tá, esse vai ser o primeiro, o da Cassandra Clé, mas esse daqui eu não sei. Esse aqui é marcada, é o primeiro livro da série The House of Night, eu também já sou muito curiosa quanto a essa série, faz muito tempo, e já vou pegar ele para ler né, que é o primeiro, porque eu quero ver se eu vou gostar, porque eu já comprei vários livros da série já, então querendo ou não, eu vou ler todos, gostando ou não, não importa, mas eu acho que eu vou gostar sim, porque ele tem a ver com o vampiro, né, então se tem a ver com o vampiro eu gosto automaticamente, tá, é assim mesmo. Ah sim, e ele é de duas escritoras né, PsyCast e ChristineCast, eu acho que é assim que se pronuncia. É isso, eu não conheço nada não sobre esse livro, tá, bora ver o que eu vou achar quando eu ler, talvez algum desses que eu escolhi eu faça um vlog de leitura, não sei, só se me vier à vontade, senão não faço. O terceiro livro que eu escolhi foi esse aqui, Morte na Rua Rickory da Agatha Christie, sempre tem que ter um da Agatha Christie nas minhas leituras, sempre que eu vou comprar livros novos eu tento comprar um dela também, porque eu gosto de ficar colocando nas minhas metas, é um livro que se eu tiver com ressaca, eu pegando ele aqui, saio totalmente da ressaca, sabe, me salva, gosto muito desses livros aqui. Esse aqui eu não sei muito do que se trata também, só sei que é um caso, mais um caso do Hércules Parrot eu gosto, é sempre muito interessante. E esse livro aqui ele já é usado né, ele é bem velhinho, e eu gosto na verdade de livros assim, são umas coisas bem bem amareladas de tempos mesmo, é um livro bem antigo, eu gosto, eu me sinto ainda mais inserida na história, parece que eu tô lendo um livro realmente do passado, porque é do passado né, de verdade. Bora ver o que eu vou achar desse também. O próximo é esse daqui, eu sempre acabo pegando um livro muito complexo, intenso, grande assim, pra lendo as minhas metas, às vezes é por isso que eu não consigo cumprir. Esse é Ruína e Ascensão, da Li Bardugo, o terceiro livro da trilogia de Sombra e Ossos, do Bruxa Verso né, e eu já li os outros dois, gostei bastante, gosto muito dessa série, apesar do segundo também, eu ter ficado um pouco irritada com a protagonista, mas eu já tô ansiosa pra ler esse também, tá, porque é o último, eu quero ver tudo que vai acontecer, eu fico muito curiosa, muito, muito curiosa. Não sei exatamente o que vai acontecer, eu ainda li a sinopse, não sei o que vai acontecer, mas acredito que tudo vai terminar bem, porque nas outras duas sempre acaba, claramente com o final aberto né, então a gente fica meio agoniada, já pra ler o próximo, não sei o que eu vou gostar, acho muita coisa boa pra acontecer aqui. E aí o último é Amada Imortal, da Katie Tienen, por que é que o pessoal tem esse sobrenome assim? Aff, não consigo dizer. Amada Imortal, que com certeza é fantasia, e com certeza deve ser algo ou de vampiros também, assim como aquele da série House of Night, esse aqui deve ser de vampiros também, ou quem sabe pode ser mais parecido com Ladrão de Almas, que eu li no mês passado, que foi mais sobre bruxaria, magia, coisas de alquimia né, que não tinha nada a ver com vampiros. Às vezes nem era muito uma coisa fantasia, sabe, eu considerei fantasia, mas às vezes nem era. Fantasia, mas quando tem essas coisas dark assim né, vampiros, lobisomes, essas coisas, mas eu sei que isso aqui vai ter coisas sobrenaturais, dá pra ver só pelo título né. E eu também fiquei muito curiosa, assim que eu bati os olhos nesse livro, já fiquei curiosa. Olha só, aqui tem falando sobre a série Amada Imortal, que na verdade é uma trilogia, tem três aqui, Amada Imortal, o segundo, Caí das Trevas, e o terceiro, Inimigo Sombrio. Aí ela também tem uma série chamada Coven, que tem Livro das Sombras e O Círculo. Hum, será que eu vou gostar? Eu, geralmente eu gosto quando a escrita me prende, quando é uma escrita fácil, eu não gosto de escritas muito complexas, com palavras complexas demais, não gosto. Eu gosto dessas escritas que são mais fáceis, mesmo que tenham as palavras mais simples, e muitas vezes quando é narrado em primeira pessoa, eu acho que é mais cativante. Então é isso, eu não sei a ordem, como já falei, eu sei que o primeiro que eu vou ler realmente é Cidade das Almas Perdidas, mas os outros eu ainda não sei a ordem. Eu acho que isso vai de acordo com o meu humor, com o que eu estiver mais interessada a ler no momento. Eu acho que eu vou pegar logo esse mesmo, depois de Cidade das Almas Perdidas, que eu vou pegar marcada, ou marcada ou Amada Imortal, vai ser um desses dois, que eu estou muito... Eu estou nessa vibe de ler esse tipo de fantasia, com imortalidade no meio. Estou muito na vibe. Eu li Ladrão de Almas e fiquei muito assim na vibe, sabe? Pronto. Esses foram cinco livros que eu peguei para essa meta de leituras do mês de dezembro. E quando for no final de dezembro, provavelmente, ou no começo de janeiro do ano que vem, se Deus quiser, eu volto aqui também para falar para vocês o que eu achei dessas leituras, qual a nota que eu dei para cada uma e também fazer um pequeno resumo, né? Eu não gosto muito de dar resenha, porque a resenha de cada um seria algo muito mais comprido. Mas eu gosto de dar um resuminho, pelo menos, para vocês saberem do que se trata cada livro. Foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que se tiver algum vlog de leitura comigo lendo algum desses livros, eu espero que vocês assistam e gostem bastante também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!